Eu quero acabar com esse pesadelo recorrente, agora mesmo, existem aqueles que se metiam no meu caminho, mas estou bem interpretando o papel do lunático que mata pessoas, porque eu escolho o inferno dos humanos matando uns aos outros do que o inferno de sermos comidos. Esta é a frase dita por Levi Ackerman, um dos personagens mais incríveis da série Ataque dos Titãs, o assassino de Titãs, o Maioral, o personagem que todos os fãs se identificam na série. Quais seus poderes? Quais seus segredos? E o que aconteceu com ele? Quer saber? Pois liga que eu vou falar dele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem. Hoje trazendo mais uma série de histórias de personagem, dessa vez quem? Levi ou Levi, se você quiser aportuguesar o nome dele. O personagem incrível da série Ataque dos Titãs, acho que o personagem que todo mundo se identifica mais, mesmo ele sendo carrancudo, bravo, mal-humorado, é um personagem que cativa o primeiro olhar, você bate o olho em Levi, você gosta daquele personagem. Só pra avisar que tem spoilers do mangá pra você que só acompanha o anime, então esteja avisado. Se não se importar, acompanha porque é uma história muito legal. Aproveita pra ver os outros vídeos de história Hunter vs Hunter, One Piece. Temos também One Punch Man, histórias incríveis de personagens incríveis. E agora com vocês, a história de Levi. Levi Ackerman, formalmente conhecido como Capitão Levi, é o líder de esquadrão de sobrevivência, eleito o soldado mais forte da humanidade. Seu nome é de origem hebraica e significa anexado ou unindo-se, e foi inspirado por uma pessoa de um documentário americano chamado Jesus Camp. Levi nasceu no dia 25 de dezembro e tem 30 e tantos anos de idade, como o próprio Isayama afirma. Ele tem um cabelo curto, liso e totalmente preto. Ele é bem pequeno, mas seu físico é bem desenvolvido devido ao uso extensivo de equipamentos de manobra vertical. Ele é geralmente carrancudo ou sem expressão. Além disso, ele tem um comportamento extremamente calmo, muitas vezes tornando difícil para os outros adivinharem o que ele está pensando. Talvez esse mau humor venha do pouco tempo que Levi dorme, uma média de 2 a 3 horas por noite. Devido a viver no subsolo em um estado insalubre em seus anos mais jovens, ele ansiava por uma casa limpa. Essa pode ser a sua razão daquela obsessão por limpeza que ele trouxe para a idade adulta. Ele é avesso a ter seu equipamento sujo ou qualquer parte de suas roupas, e é conhecido por limpar suas lâminas manchadas de sangue enquanto ainda está no campo de batalha. No entanto, ele não hesitará em tocar a sujeira se julgar necessário. Levi é filho de Kushel Ackerman, uma prostituta que trabalhou no submundo e acabou grávida de um dos seus clientes. Um dia, Kenny Ackerman, irmão mais velho de Kushel, veio à cidade para vê-la apenas para descobrir que ela estava morta. Lá, ele encontrou um jovem e miserável Levi, magro e desnutrido, sem emoções e imóvel, sentado na frente da cama onde sua mãe jazia, morta e imóvel. Em uma demonstração rara de compaixão, Kenny decidiu cuidar do garoto. Ele criou Levi da melhor maneira possível, ensinando-lhe habilidades com facas, como se dar bem com as pessoas e de cortesia ensinou seu comportamento violento. Levi também aprendeu a usar seu próprio poder interior, o que ele possuía sendo um membro do clã Ackerman. A família Ackerman é um subproduto da ciência titânica. Digamos que eles são seres humanos geneticamente modificados, e por isso possuem habilidades excepcionais. Inicialmente, eles eram guerreiros que protegiam a família real, mas acabaram forçados à extinção, sobrando muitos poucos de sua linhagem, como Kenny, Levi e a própria Mikasa. O tempo passou e, eventualmente, Kenny ensinou a Levi tudo o que ele sabia. No entanto, ele não se considerava uma boa figura paterna. Um dia, na cidade subterrânea, Levi começou uma luta em que ele ganhou facilmente. Naquele momento, Kenny decidiu deixá-lo para trás, satisfeito por ter ensinado a Levi as habilidades necessárias para sobreviver. Ele acabou ficando sozinho e virou um criminoso. Algum tempo depois, conheceu Farland, que o ajudou em seus crimes, e Isabel, que se uniria mais tarde. Eles roubavam dinheiro para o seu objetivo final, alcançar a cidade que se localizava na superfície. Certo dia, eles foram contratados para um serviço, ao qual era para roubar um documento que estava em posse de Erwin Smith, e matá-lo na sequência. Em troca disso, eles seriam tirados do subterrâneo, e poderiam começar a viver na cidade da superfície. Eles aceitaram, mas acabaram descobertos, e começaram a ser perseguidos pela polícia militar, juntamente com a tropa de exploração. Eles decidiram se separar, sendo que o próprio Erwin acabou indo atrás de Levi, até seus amigos serem apanhados, e Levi desistir de lutar para poder os proteger. Vendo as grandes habilidades que os três tinham, Erwin propôs a eles que se juntassem ao corpo de pesquisa, e assim teriam seus crimes perdoados. Caso recusassem, eles seriam levados e seriam julgados. Levi se juntou a ele, apenas para concluir o seu objetivo, roubar o documento e dar fim à vida de Erwin Smith. Levi acabou sendo apresentado a todos da tropa, mas muitos não gostavam da ideia de ter ele por perto. Porém, tudo isso foi recompensado pelo talento que eles tinham, ao demonstrarem tudo no primeiro teste, mesmo sem qualquer treinamento oficial. Em sua primeira expedição, começou num dia muito chuvoso, sendo que tudo a sua volta estava com pouca visibilidade. Seria uma ótima oportunidade para Levi, por o combinado seu plano em prática, roubar os documentos, e por fim matar Erwin. Decidindo deixar seus amigos para trás, para não levantar suspeitas, ele avançou cautelosamente. Levi passou por vários titãs, até que viu soldados mortos, e reparou que um titã havia também passado por ele, sem se dar conta. Levi subestimou a ameaça dos titãs, e este titã matou todos os membros da tropa, incluindo os seus companheiros. Quando Levi se deu conta, era tarde demais. Consumido pela raiva, ele atacou sem piedade o titã, matando o colosso brutalmente. Levi usa muitas frases de impacto, e tem uma frase que ele usou, que nos diz muito a respeito dele. A única coisa que podemos fazer, é nos certificar que não vamos nos arrepender, da escolha que fizemos. Toda a frustração, ódio, raiva, que ele nutria desde criança, cresceu mais ainda, ao ver os seus companheiros, sendo mortos por um titã. Sem arrependimentos, ele dedicaria sua vida, para erradicar esse mal. Erwin chega na cena pouco depois, reparendo que Levi era o único sobrevivente. Acha apenas um Levi, ainda com muita raiva e ódio. Este por fim, acaba por atacar Erwin, para realizar o seu verdadeiro objetivo. Não importando que todos tinham morrido, sem arrependimentos. Arrependimentos não levariam a lugar nenhum. Mas Erwin já sabia de todo o plano, e disse isso a Levi. E disse também que se quisesse segui-lo, ele o aceitaria. Levi por fim acabou aceitando. Ali começava a jornada, do assassino de titãs. A lição que você precisa aprender, não pode ser ensinada com palavras. Apenas com ação. Levi não é muito acessível. Ele raramente mostra emoção, dando a impressão fria, para os outros próximos a ele. Sua maneira de falar, tende a ser muito direta, até mesmo insultante. E seus comentários, costumam ser grosseiros, ou inadequados. Ele não está acima de provocar, ou depreciar aqueles, que se opõem ou o irritam. Seu senso de humor, tende a ser vulgar, insultuoso e sombrio. Tudo isso o torna inquietante, para um grande número de pessoas. Para os fãs, Levi é a personificação deles, dentro da própria série. A obediência de Levi, é estritamente limitada, aos indivíduos que ele respeita. E ele não tem problema, em demonstrar desdém aberto, pela autoridade de qualquer pessoa, fora deste círculo. Embora ele raramente mostre isso, Levi tem um forte senso, de moralidade e empatia. Uma de suas características, mais marcantes, é o grande valor, que ele atribui, a preservação da vida humana. Isso é especialmente mostrado, quando foi revelado, que todos os titãs, podem ter sido humanos. O pensamento, de que ele estava inconscientemente, matando humanos, todo esse tempo, o incomodou profundamente. O arco da revolta, é onde Levi, começa a ter mais destaque. Kenny, seu tio, ou quase um pai, aparece cinco anos, após a morte da mãe da história, como o líder de um grupo enviado, para recuperar, Eren e história, de Demo Reeves. Kenny, consegue pegar os dois cativos, colocando, Levi e a tropa de sobrevivência, em sua cola. Em uma batalha, de níveis épicos, acaba acontecendo, entre ambos. As habilidades de Kenny, são lendárias, o tornando quase, uma lenda urbana. Mas Levi, também não fica atrás, ele escreve a sua história, pela ponta de sua lâmina. O duelo, alcança uma caverna subterrânea, onde Rod Reiss, por fim termina, por beber o soro titã. Embora o próprio Kenny, consiga escapar da caverna, ele é severamente queimado, no processo, e fica incapacitado, sob uma árvore, perto do local, de transformação de Rod. Ele se lembra, dos detalhes, de sua própria vida. Algum tempo depois, Levi, e um dos seus subordinados, chegam, e encontram Kenny, que confirma, que ele é o único membro, do seu time remanescente. Kenny revela, um soro titã, que ele roubou de Rod, para Levi. Levi fica confuso, a respeito, de porque Kenny, ainda não usou, para salvar sua própria vida. Kenny se lembra, de todas as pessoas, importantes do seu passado, e chega a conclusão, de que todos eles, tinham algo, de valor. Incluindo, Levi, seu quase filho, que estava a sua frente. A beira da morte, Kenny confessa, que ele é o tio de Levi, explicando, que ele deixou Levi, porque Kenny, não se via apto, para ser um pai. Com o presente final, Kenny dá a Levi, o soro titã, que ele roubou de Rod. Logo depois, ele morre, sentado, debaixo de uma árvore, onde descansou, para sempre. Talvez, Kenny abandonou Levi, por achar que sim, o garoto estava apto, a sobreviver sozinho, mas que não precisava, trilhar a mesma vida, que Kenny levou. E no fim, Kenny acabou sendo, mais pai, do que ele próprio imaginava. Levi se tornou, capitão de uma das tropas, que briga para salvar a humanidade. Mesmo sem dignidade, Kenny morreu, levando um pouco, de orgulho consigo. No arco de Xinga China, onde a tropa tentava selar as muralhas, com o novo poder de Eren, Erwin está ciente, de que seus inimigos, sabem sobre a operação, de selar o muro, e investigar o porão. O corpo de investigação, se preocupa, com a completa falta de titãs na área, mas eles continuam, a sua missão, de qualquer maneira. Reiner acaba descoberto, na muralha, e uma batalha, começa com um titã bestial, cercando todos, pelo lado de fora, e os titãs, encoraçado e colossal, pressionando todos, pelo lado de dentro. Erwin encarrega Levi, de ajudar a proteger os cavalos, acreditando que Levi, é o único soldado, em que ele pode confiar, para parar o titã bestial. As chances não são boas, Levi, dá a Erwin o conselho, para salvar tantas vidas, quanto possível, usando Erwin para escapar. Levi continua dizendo, que ele vai lutar, contra o titã bestial. Embora Levi, saiba que há poucas chances, de vitórias, ele deduz, que ainda há esperança, para o corpo na investigação, se Erwin e Erwin sobreviverem. Mas para Levi derrubar, o titã bestial, Erwin precisa sacrificar, a si mesmo, e os seus homens. Neste ponto, Erwin parece, um pouco melancólico, por não realizar seu sonho. Ele queria saber, o que havia no porão, da casa de Erwin. Levi toma a decisão, e jura que derrubará, o titã bestial, depois dizer ao seu comandante, que ele deve morrer, por eles. Erwin então, junta seus homens, e cavalga, em direção ao titã bestial. Cavalgam, em direção a morte. Erwin e a maioria dos soldados, acabam sendo pegos, pelas grandes rochas, que o titã bestial arremessava. Levi derruba os titãs, ao redor, e pula em direção, ao titã bestial, para acabar com aquilo. Muitas vidas foram, ele não poderia desonrar, suas mortes falhando. O titã tenta esmagar Levi, que apenas se esquiva, e corta o braço, do titã em pedaços, no processo. Levi então, começa a cortar os olhos, do titã bestial cegando, depois corta seus tornozelos, fazendo cair, e sua nuca por fim, é cortada, retirando lá de dentro, Zack. Levi ficar tentado, em matá-lo, mas sabe que precisa dele vivo. No entanto, Zack acaba resgatado, por outro titã. Infelizmente, devido a sua falta, de suprimentos, Zack consegue fugir, onde ele vai. Levi ordena então, a Eren, que lhe dê todo o seu gás, e lâminas, para que ele possa continuar, a sua perseguição. Mas um Eren em pânico, exige que Levi dê a Armin, que foi mortalmente ferido, a injeção de titã, que ele está carregando. Levi hesita, mas concorda. Assim como ele está prestes, a entregar a injeção a Eren, um recruta, chega rastejando na telha, com o corpo de Eren, que está à beira da morte. Levi decide então, que ele vai dar a injeção, para Eren, em vez de Armin. Levi os lembra, o quão importante, é a sobrevivência, do comandante Eren, e ordena que eles não deixem, que seus sentimentos, influenciem na sua decisão. Enquanto Levi se prepara, para injetar em Eren, ele relembra, a conversa de Armin, com Eren e Mikasa, sobre o oceano, e o sonho de Eren, de ver seus segredos, trancados no porão de Eren. Uma torrente de lembranças, inunda a cabeça de Levi, e ele relembra, as últimas palavras de Kenny, sobre as pessoas, se tornando escravas, de seus próprios desejos. Enquanto observa Eren, Levi recorda, sua ordem, para o próprio comandante Eren, desistir de todos os seus sonhos, e morrer, com o resto dos recrutas da tropa. Ele lembra, da expressão de alívio, no rosto de Eren, diante de tal ordem. Erwin estava cansado, de tudo aquilo. Levi entendeu, e tomou sua decisão. Levi acaba por salvar Armin, mas ele cumpriria, a promessa que fez, ao seu falecido amigo. Ele visitaria o porão, descobriria, todos os segredos. Por fim, e sussurraria para os ventos, para o seu amigo poder escutar, quais segredos estavam escondidos, debaixo do poço. Por fim, Levi tem outro encontro, com o titã bestial, durante o arco de Marley. E depois, de uma emboscada, cortando rapidamente, sua nuca, e derrubando, Levi começa a cortar, Zeke, de sua forma titânica. Ele lança uma bomba, na nuca da besta, apenas para detonar, e desmoralizar, as tropas de Marley, com a presumida morte, de seu chefe guerreiro. Levi é capaz, de levar Zeke, a bordo de um dirigível, de transporte, sem ser notado, pelos outros membros, do exército de Marley. Levi acaba, escoltando Zeke, para uma floresta titã, com um número de soldados, explicando, que não será fácil, para ele escapar, de tal ambiente. Levi é convencido, por seus subordinados, a permitir, que eles bebam, o vinho importado, de Marley, enquanto eles estão, guardando Zeke, na floresta. Depois de trocar, algumas farpas, com Zeke, Levi se perde, em pensamentos. Ele considera, como ele irá cumprir, em breve, o voto, que fez a Erin, durante a batalha, de Shingan China, e dar significado, aos seus falecidos, companheiros. Virando-se, ele percebe, que Zeke, está correndo, para a floresta. E antes que ele, possa reagir, Zeke solta, um grito estridente. Ele olha, horrorizado, enquanto, numerosos soldados, de suas tropas, começam a cair, das árvores, e se transformarem, em titãs. Levi é pego, de surpresa, mas cai a si mesmo, antes de evitar, qualquer tipo, de ataque, dos titãs. Ele lembra-se, de como seus subordinados, insistiram, de como gostaram, do vinho oferecido. Ele teoriza, que o vinho, era de fato, a causa provável, da transformação, de seus soldados. Percebendo, que esses titãs, são mais rápidos, e imprevisíveis, ele reflete, sobre os seus subordinados, ainda estarem dentro, e conscientes, de suas ações. Enquanto, os titãs, se aglomeram, ao seu redor, Levi fecha os olhos, sem arrependimentos. Levi abate, todos os seus subordinados, e recolhe, várias lanças, do trovão, antes de perseguir, Zack, com um olhar assassino, e feroz. Ele critica, a Zack, por não prever, que ele não seria capaz, de matar, seus colegas soldados. Levi dispara, e atinge, a luca de Zack, com quatro lanças, do trovão, antes de detoná-las rapidamente. Cortando o corpo, mutilado e queimado, de Zack, de sua forma titã, Levi o insulta, antes de arrastá-lo, para dentro da floresta. Quando Zack desperta, se vê amarrado, dentro de uma carroça, puxada por cavalos. Levi o instrui, a não se mover, informando a Zack, que ele colocou, a ponta de uma lança, do trovão, dentro do seu estômago, e prendeu o estopim, em seu pescoço. Levi critica a Zack, por matar seus homens, antes de começar, a cortar pedaços, de suas pernas. Ouvindo Zack gritar, Levi grita, para ele carar a boca, explicando que isso, tem que ser feito, para evitar que ele, se transforme em um titã. Zack protesta, que ele estava salvando, seus filhos, de viverem em um mundo cruel, levando Levi, a se preparar furiosamente, para cortar novamente, as suas pernas. Aterrorizado, Zack puxa o alfinete, da lança do trovão, alojado em seu estômago, fazendo-a explodir. Os dois são lançados, da carroça, com o corpo queimado, de Levi arremessado, em direção, a um rio próximo. Um Levi mutilado, é encontrado, logo depois, por Hande. Quando um soldado, sugere atirar, na cabeça de Levi, Hande afirma, que ele já está morto, mesmo assim, os soldados, queriam checar, o seu pulso. Antes que isso aconteça, eles são distraídos, pela visão de Zack, emergindo de um titã próximo, permitindo que Hande, pegue o corpo de Levi, e mergulhe, em um rio próximo, para escapar. Certamente, Levi é um personagem, extremamente popular, então matá-lo, especialmente dessa maneira, não é uma escolha, muito sábia, para Izayama. Agora, mutilá-lo, de uma maneira, que ele não o mate, mas o tire de uma luta, é uma maneira, muito melhor, de lidar com ele. Por outro lado, não sabemos, o poder total, de um Ackerman. Ele vai extremamente forte, mas ele nunca recebeu, treinamento, de ninguém, que esteja ciente, das capacidades completas, dos Ackerman. Esses ferimentos, que ameaçam a sua vida, podem permitir, que ele toque, um poder interior, que ele não está ciente. Sabemos, que os Ackerman, curam mais rápido, que os humanos normais, mas tendo em mente, que eles foram descritos, como os titãs humanos, não é inconcebível, que eles tenham, o mesmo poder, de habilidade regenerativa, que os titãs possuem. Mesmo assim, não sabemos, se Levi ainda está vivo. Muitos se perguntam, se Levi realmente morreu. Eu posso afirmar, categoricamente, a vocês, que sim, ele morreu, mas não da forma, que imagina. Não se tornando, uma essência espiritual, ao abandonar seu corpo. Levi morreu um pouco, em cada morte que presenciou. Levi morreu, quando Farlan e Isabel, seus primeiros companheiros, pereceram nas mãos de Titã. Levi morreu, quando cada membro, do seu esquadrão, também perdeu a vida, nos campos de batalha, ou mesmo aqueles, em que ele mesmo tirou a vida, após se tornarem Titãs, mesmo contra sua vontade. Acima de tudo, Levi morreu, quando teve que decidir, entre salvar Armin, ou aquele que considerou, como seu primeiro e único amigo. Eren, uma escolha difícil, que levou mais um pedaço, de sua vida. Levi morreu, morreu todas essas vezes. Uma vez, Levi disse, a diferença entre a sua decisão, e a minha, é a experiência. Mas você não precisa depender disso. Escolha, acredite em si mesmo. Eu posso acreditar, em minhas próprias habilidades, ou nas escolhas, dos companheiros em quem confio. Mas ninguém sabe como será. Então escolha por si mesmo. A única coisa que podemos fazer, é acreditar que não vamos nos arrepender, da escolha que fizemos. Viva uma vida de escolhas, e morra sem arrependimentos. E essa é a história, de Levi. Que personagem incrível, hein galera? O que vocês acham desse personagem? Será que ele realmente morreu? Será que ele volta mais forte? Será que ele vai se regenerar? Vai ficar apenas com umas cicatrizes? Deixe nos comentários, o que você acha desse personagem? E se você gostou desse vídeo, manda um like, compartilha com os amigos, chame aí para o canal, porque é de vocês, ou trazer mais vídeos de personagens, quem sabe eu trago um dossiê, de todos os titãs aí. Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tanto quanto eu curti fazer ele. Muito obrigado por assistir, e até os próximos vídeos. Valeu e fui!